Olá, internautas! Hoje eu tenho uma surpresa muito especial pra vocês, pra todo mundo. É que assim, é que eu recebi muitos pedidos de todas as partes da cidade e também do país. Assim, da América Latina e da Galáxia, todos estão pedindo uma coisa. Que eu faça um vlog especial com cinco fatos sobre mim. Cinco fatos sobre mim! Cinco fatos sobre mim! Fato número um. É que eu tenho uma cara de pum. Com a graça. Você também, você também tem uma cara de pum. É, tenho certeza. Eu explico assim, quando a gente está em algum lugar que não pode soldar pum e de repente vem aquela vontade, aquele acento assim, aí eu tenho aquela cara de pum. Quem está segurando o pum, vai segurando. Eu tento segurar. Fato número dois. É que eu tenho um grande amigo. É, um super amigo. Ele se chama Asdrubal. Olha ele ali! Chega aí, Asdrubal. Chega aí, não. Vem cá, beleza? Senta aí, senta aí, senta aí. Beleza. Gente, esse aqui é o Asdrubal. Grande garoto. A gente pode até tirar um selfie. Grande Asdrubal! Olha aí, olha aí, olha aí. Beleza, o Asdrubal aqui é um grande cara. Ele é meu amigo, meu amigo imaginário. Mais cedo, Asdrubal, já fizemos grandes aventuras. Viajamos pelo mundo. Ora, ora, veja, veja, Asdrubal. Ali, terra à vista. Agora vamos desbravar esta ilha e vamos encontrar o tesouro perdido. Somos os maiores piratas do mundo. Enfrentamos dragões, não é Asdrubal? Espera aí, calma, calma, calma. Enfrentamos monstros terríveis. O grande Asdrubal. Fato número 3. Enquanto a minha irmã mais baixa... A Doroteia é uma que tem duas bolinhas. Enquanto a minha irmã mais baixa tem um choro completamente estridente. Eu, no meu caso, choro diferente. Eu tenho um choro silencioso. É assim, dizem que é um choro de boca. Eu, quando fico emocionado ou triste, eu choro com a boca. Dizem que é uma habilidade só minha. Eu não sei. Só sei que é assim. Fato número 4. Modéstia à parte, eu sou um craque. Aliás, o maior craque do Pelota Futebol Clube. Pelota Futebol Clube. É verdade. É assim, por onde eu passo, todo mundo me reconhece. E assim, por onde eu passo, todo mundo me pede... Fotógrafo. É, todo mundo faz... Céu, fico comigo. Eu sou muito, muito, muito famoso. Juízo, torcida brasileira. Estamos aqui com o craque Ludovico. Ludovico, você pretende mudar de time? Vejam bem, na verdade, eu jogo por amor a camisa. Por amor ao Pelota Futebol Clube. E acredito que não deva abandonar o meu time neste momento de minha carreira. Fato número 5. O fato número 5 sobre mim é que eu sou uma pessoa assim, cautelosa. Eu sou cauteloso, muito cauteloso. Chega assim, de vez em quando alguém comenta por aí que eu talvez seja um pouquinho medroso. Equívoco. Eu não sou medroso. Não, eu sou uma pessoa que tem a enorme inteligência de evitar riscos desnecessários. Porque a coragem... A coragem está comigo. Olha aí. A coragem está sempre ao meu lado. Aqui comigo. É, onde você vai. No entanto, a coragem sempre é a primeira a dar o fora quando a coisa aperta. Eu também vou nessa. E você já foi na nossa página no Facebook? É, vai lá, curte. O endereço está aqui embaixo. E se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E curta esse vídeo e depois compartilhe esse vídeo. Beijo, tchau.